Vai, vai dar merda Vai, vai dar merda Se eu sair pra me vingar Junto com minhas colegas Vai, vai dar merda Vai, vai dar merda Se eu sair pra me vingar Junto com minhas colegas Se eu sair pra me vingar Junto com minhas colegas Eu sou brinde nem me se Mulherada, a hora é essa Se ele sai com seus amigos Você sai com essas colegas Eu sou brinde, nem me si Mulherada, a hora é essa Se ele sai com seus amigos Você sai com essas colegas Põe o seu salto mais alto E a saia mais curtinha Vai no grupo do WhatsApp E convoca as mais bandidas E prepara pro caô Porque hoje tem intriga Eu não tô nem aí Eu só quero curtir a vida e me vingar Vai, vai dar merda Vai, vai dar merda Se eu sair pra me vingar Junto com minhas colegas Vai, vai dar merda Vai, vai dar merda Se eu sair pra me vingar Junto com minhas colegas Se eu sair pra me vingar Junto com minhas colegas Eu sou brinde, nem me si Mulherada, a hora é essa Se ele sai com seus amigos Você sai com essas colegas Eu sou brinde, nem me si Mulherada, a hora é essa Se ele sai com seus amigos Você sai com essas colegas Põe o seu salto mais alto e a saia mais curtinha Vai no grupo do WhatsApp e convoca as mais bandidas Se prepara pro caô, porque hoje tem intriga Eu não tô nem aí, eu só quero curtir a vida e me vingar É o Rick TDA e porra, tá maluco, o caro rei do YouTube E me vingar